Mayara, agora quem vai comentar aqui a matéria é ela, Mayara Samurai Rocha. Minha gente, olha aqui, uma vergonha! Agora que tá assim, quietinho, a casa caiu de verdade, se faz de coitadinho! Isso aqui é a prova clara de um bandido burro, é muito burro! Minha gente! Eu nem falei minha gente hoje, hein? Para aí pra ti! Tá me segurando aqui, mas dá vontade! Obrigado, viu? Minha gente! Eu fico me controlando, mas eu não falei minha gente, hein? Tá de prova! Obrigado, Samurai Rocha! Obrigado, Samurai Rocha!